Olá pessoal que tá sempre aqui com a gente na Transamérica, vou falar um pouquinho sobre os clássicos estaduais que rolaram pelo Brasil nesse último final de semana. Duelos interessantes, não vou fazer uma comparação, mas eu vou começar com a disparidade entre essas quatro equipes, tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro, né? A realidade entre Atlético Mineiro e Cruzeiro e Flamengo e Vasco, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro vivem momentos muito bons já faz um tempo, já Cruzeiro e Vasco disputam a Série B, mas clássico é clássico e vice-versa. Então eu acho que vale a gente destacar a valentia de Cruzeiro e Vasco para enfrentar essas equipes hoje que estão entre as principais do futebol brasileiro, tanto em relação a elenco quanto em relação a grana, a estrutura e tudo mais que a gente já sabe, né? O Flamengo saiu na frente, o Vasco foi buscar o empate, aí o Mengão do Arrascaeta que tá comendo a bola, impressionante como tá jogando o Arrascaeta, foi decisivo mais uma vez e deu a vitória para o Flamengo. Já o Cruzeiro acabou abrindo o placar, o Atlético conseguiu o empate numa cobrança de pênalti convertida pelo Hulk, mais num lance muito polêmico, né? Muito discutível também. E aí o Ademir acabou sendo decisivo e muito oportunista na virada do Galo que deu a vitória ao Atlético Mineiro. E pra gente finalizar, pra eu finalizar, vou falar de São Paulo e Corinthians que se enfrentaram no Morumbi, o gol do Caleri aos 51 segundos, praticamente definiu a partida. O Corinthians, depois disso, tentou pressionar, mas no segundo tempo o São Paulo foi valente, conseguiu segurar o resultado. Vale destacar os jovens que subiram da base do São Paulo, tinham cinco em campo que deram conta do recado. Gabriel e Nestor, Gabriel Sari e Nestor jogaram demais, conseguiram neutralizar esse meio de campo, esse quinteto do Corinthians, né? Tão comentado, mas que pouco pôde fazer. Então eu acho que a gente pode esperar bons jogos, apesar de Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo saírem na frente em relação aos demais. É o que eu espero, muita competitividade nessa temporada de 2022, que tá apenas começando, mas que promete muito.